A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não rolou nada Demorou? A CIDADE NO BRASIL 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 . 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 Bora, negão! Ai! Caramba! É Baker! Caralho! É Baker! Olha! Olha a inspiração, a inspiração, negão! O que que tá rolando?